Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise e é claro, você está no nosso Drone da Fofoca Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa o like, comenta o que você acha do vídeo e também já compartilha É gente, o povo viu tudo, o Michael não podia fazer, pois é, eu coloquei na capa Porque gente, aconteceu algo ontem no vídeo que o Michael mostrou, ontem ele mostrou que ele estava indo para a casa da Tuca Ia passar três dias porque a cunhadinha foi viajar para o Paraguai, gente, pois é E aí ele explicou que estava ansioso para tomar café da manhã com o Rodrigo, gente, em uma padaria lá que eles conhecem Inclusive o Michael estava aí na companhia do Rodrigo e também da sobrinha do Rodrigo, a filha da Tuca Pois é, e gente, quando o Michael chegou no carro para poder, enfim, ir lá para a casa da Tuca Ele teve uma surpresinha, o Rodrigo sempre romântico, deu algumas chocolates para ele, é gente, alguns tabletes de chocolate E gente, o Michael todo animado, todo se querendo para o lado do Rodrigo Ele deu uma mochila e disse, mo, coloca lá atrás É gente, ele ficou bem assim à vontade ao falar com o Rodrigo Inclusive, muitas pessoas comentaram que lá na Bahia ele não tinha esse comportamento Pelo menos, se ele tinha em alguma parte do vídeo, ele cortava, ele não mostrava Talvez, né gente, por causa de ter a irmã Marcinha de Jesus por perto Sempre podando quem o Michael realmente era Então muitas pessoas comemoraram aí a liberdade até de expressão do Michael Ao falar com o próprio marido, né Pois é, sendo que na Bahia muitas pessoas, inclusive até quem não é inscrito de Michael Sempre comentou que nunca viu assim um chamego mais afetuoso entre os dois Perante ali os vídeos Como eu disse, gente, talvez foi pelo fato de ter a Marcinha por perto E aí tinha um certo receio na hora de trocar carinhos Mas eu quero saber, é claro, a sua opinião Deixa aqui, gente, nos comentários Um like e até o próximo vídeo